Mangulão de liquidificador, super fácil e delicioso. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cíntia. Hoje vamos fazer Mangulão de Liquidificador, o bolo de polvilho com queijo mais fácil e delicioso do mundo. Esse bolo é perfeito para o lanche da família e para acompanhar um belo cafezinho. Se você, como eu, também adora receitas com polvilho, vai se apaixonar por esse bolo. Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! No liquidificador, vamos colocar 4 ovos, 240 ml de leite em temperatura ambiente, 120 ml de óleo, 5 gramas de sal, 450 gramas de polvilho azedo. Vamos despejando o polvilho bem devagar, porque o polvilho voa e espalha o pó. Vamos tampar o liquidificador, ligar e deixar bater por cerca de 2 minutos ou até obter uma massa lisa e homogênea. Nesse ponto, vamos retirar a tampa do liquidificador e vamos adicionar 200 gramas de queijo mussarela ralado com o liquidificador batendo. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. Vamos deixar bater por cerca de 1 minuto e vamos acrescentar 50 gramas de queijo parmesão ralado. Eu estou usando aqui aquele queijo ralado de pacotinho mesmo. E 15 gramas de fermento químico, aquele fermento de bolo. E vamos deixar bater só para misturar. E esse é o ponto da nossa massa pessoal. Ela é uma massa cremosa, mas ficam os gruminhos do queijo. Vamos transferir a nossa massa para uma forma. Eu tenho aqui uma forma de furo no meio com 30 centímetros de diâmetro e eu untei ela somente com óleo. Vamos espalhar bem a massa na forma e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 45 minutos ou até que o nosso bolo esteja crescido e dourado. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que deixam like e que comentam nos nossos vídeos. O carinho de vocês fortalece o nosso canal e nos incentiva a continuar fazendo receitinhas novas para vocês. E o nosso bolo mangulão de liquidificador ficou pronto. E olha que lindo que fica esse bolo pessoal. Vou cortar uma fatia aqui para mostrar para vocês. Olha isso gente. Esse bolo tem uma casquinha crocante por fora e por dentro. Ele é fofinho, molhadinho e tem esse queijinho puxando. E bolo de polvilho com queijo e um café novinho não tem como resistir né? Vou deixar aqui outra receita com polvilho para vocês. Sintam-se à vontade para assistir e até a próxima receita!